Olha os casos desta casa com construção abandonada, com muitos cachorros. Tem dois cachorros mortos dentro dessa casa. Tem dois cachorros mortos. O cachorro tudo morrendo de fome. Fica no parágrafo da cidade. Fica no parágrafo da cidade. Com esse descagem dessa casa aqui vizinha aqui da minha casa. E está vindo um cheiro de borsa, de carniça de cachorro morto. E eu quero ver a autoridade para tomar conta desse negócio. Para vim cá e interditar esses campos de cachorro. Tem mais de 20 cachorros nessa casa. Ninguém menta, ninguém faz nada. Ninguém morre. Ninguém morre. Ninguém morre. Não é? Não é. Quantos cachorros precios na perragem. Em outros casos aqui estão esses cachorros. Obrigado.